Olá, eu sou Silvana Ximenez Frota e está no ar mais um programa Mulheres no Parlamento, trazendo para vocês novas informações. O tema deste programa será o primeiro Seminário Estadual de Instância de Mulheres de Partidos Políticos. O evento teve como foco as eleições de 2024 e a participação feminina na política. Contou com a participação de mulheres de diferentes partidos políticos, incluindo o Republicanos, PT, PDT, PV, MDB, PSOL, entre outros partidos. O tema central foi Mulheres, Participação Política e Eleições 2024. Foram abordados os seguintes temas. Como se organiza um processo eleitoral pela Juíza de Direito do Tribunal de Justiça, hoje atuando como presidente da Comissão de Participação Feminina do Tribunal Regional Eleitoral, Bruna dos Santos Costa Rodrigues. O impacto da violência política de gênero na participação feminina na política, exposto pela senadora Augusta Brito do PT e pela professora doutora Monalisa Soares Lopes, doutora em Sociologia pelo UFC, que coordena pesquisas sobre campanhas eleitorais de gênero na política. Você está assistindo ao programa Mulheres no Parlamento e eu sou Silvana Frota. O programa vai ao ar pela TV Assembleia e Rádio FM Assembleia. No quadro que elas fazem no Parlamento, você acompanha um balanço das principais atividades das deputadas Marta Gonçalves, Juliana Lucena, Gabriela Aguiar e Larissa Gaspar. Aguarde só um instante e nós estaremos de volta. Você está assistindo ao programa Mulheres no Parlamento, que vai ao ar toda quinta-feira às 20h30, com reprise no domingo às 18h e na segunda-feira, a partir das 22h, pela rádio FM Assembleia. Acompanhe agora como foi o primeiro seminário estadual de instância de mulheres de partidos políticos. O evento realizou-se nesta segunda-feira, dia 30 de outubro, no auditório da Federação das Indústrias e contou com a participação de mulheres líderes do Republicanos, PDT, PT, MDB, PSD, PSOL, PSDB. Quem explica sobre os objetivos do Fórum de Instância de Mulheres é a coordenadora Cristiane Leitão, secretária de Mulheres do Partido Republicanos. Nós estamos apresentando hoje, nesse seminário, o Fórum Estadual de Instância de Mulheres de Partido. Esse fórum, ele traz todas as diretrizes do Fórum Nacional, que funciona dentro do Congresso Nacional, e hoje nós estamos publicizando para todas as mulheres de todos os partidos políticos implantados no Estado do Ceará, a importância, o objetivo e o trabalho que o Fórum vai desenvolver, principalmente para dar apoio às mulheres dentro da política. As mulheres precisam estar em todos os locais, precisam estar nos espaços de poder, justamente levando a representação delas, a sensibilidade, a inteligência, para apresentar a toda a sociedade que nós precisamos desse espaço igualitário com os homens. E o Fórum, ele traz justamente esse apoio para todas as mulheres que queiram adentrar na política, principalmente evitando a violência de gênero na política. Então, o Fórum, ele nasce com esse intuito de ajudar as mulheres a adentrarem na política de maneira democrática. Então, eu acredito que é um seminário que ele vai gritar para a democracia que a mulher precisa ser respeitada, precisa ser levada a sério nas suas posições, principalmente dentro da política, e nós vamos dar todos esses espaços para elas. Depois dos seminários, nós vamos organizar, inclusive, uma capacitação para colocarmos as mulheres à par de todo o processo eleitoral. Daí, a importância do apoio, tanto do TRE, dentro desse seminário que vai acontecer hoje, como do Ministério Público. Então, são todos os poderes, tanto o Legislativo, como o Judiciário, como o Executivo, dando as mãos para fortalecer a mulher na política. A senadora Augusta Brito, PT, ex-procuradora especial da mulher, comenta sobre o impacto da violência política de gênero nas candidaturas femininas. Um evento como esse, hoje, não só para que a gente possa se reunir, trocar experiências, também as dificuldades, infelizmente, a gente encontra muito, especialmente na violência política de gênero, que há pouco tempo, dois anos dessa lei, que existe, e eu costumo falar uma reflexão sobre as leis, que elas são criadas quando existe a necessidade. Então, a violência política de gênero, ela é muito real. Então, a mulher que está diretamente com o mandato ou não, ela percebe e sente isso no dia a dia, toda hora, todo dia. Mas, por muito tempo, ela foi naturalizada. Então, a gente precisa desses momentos como hoje, para que a gente possa falar, primeiro, o que é a violência política de gênero, para que a gente possa discutir e debater, para que as mulheres não naturalizem o que já foi naturalizado por muitos anos, e, enfim, excluindo, de alguma forma, de alguma maneira, a participação efetiva da mulher. E aí, é esse momento que a gente sabe que a nossa população feminina é maior do nosso país, chegando a 52%, e a participação da política ainda é tão pequena. E a gente se questiona, sim, em dizer, em ouvir algumas pessoas dizendo, mas aí, ninguém está dizendo que ela não pode ser candidata, mas também ninguém disse que ela pode, e muito pelo contrário, toda a estrutura machista que foi construída foi exatamente dizendo e afirmando e afirmando que ela não podia ocupar aquele espaço. Então, é uma grande luta de construção da participação da mulher e desconstrução do machismo, para que a gente possa realmente, verdadeiramente, se sentir pertencentes e confortáveis dentro do espaço que também é nosso, que é dentro da política. A juíza de direito e presidente da Comissão Feminina do TRE, Bruna dos Santos Costa Rodrigues, fala sobre a importância da fiscalização das candidaturas femininas. É importante nós falarmos sobre política para as mulheres, a fim de fomentarmos o pluralismo político, a fim de termos o maior número de mulheres representantes, isso traz uma multiplicidade no olhar, isso traz ações que são peculiarmente avaliadas e pensadas pelas mulheres. Nada mais é do que a representatividade e do que a materialização do princípio da igualdade que é previsto no artigo 5º da Constituição Federal. As duas coisas, mas nós precisamos, e o que nós estamos fazendo aqui, faz parte de um ciclo de políticas públicas voltadas para aumentar a participação feminina. Por quê? Porque nós vemos e sabemos que essa baixa representatividade de hoje é resultado de processo histórico, um processo histórico no qual as mulheres foram por muito tempo negligenciadas, diminuídas, e isso precisa passar por um processo de alteração, de mudança. Então, eventos como este, todo evento que traz uma educação política, que empodera as mulheres acerca de quais são os seus direitos, de quais são os seus deveres também, porque a mulher precisa ter a consciência hoje de votar, nós representamos mais de 52% do eleitorado hoje, e isso é muito bom, nós precisamos votar, mas também nos colocarmos à disposição de sermos votadas e servirmos à sociedade. A professora doutora Monalisa Soares Lopes, doutora em Sociologia pelo UFC, que coordena pesquisas sobre campanhas eleitorais de gênero na política. A gente pega, principalmente no caso brasileiro, uma persistência de um processo de subrepresentação, ou seja, de baixa presença das mulheres nos espaços de poder, então o fato de que as mulheres se organizam nas instâncias partidárias, considerando que os partidos são agentes estratégicos da democracia e da representação política. Então, mulheres de partidos discutindo a política é algo muito importante, porque revela, inclusive, esforços muito significativos na disputa e na luta para a ampliação desses espaços, para que, por exemplo, nas próximas eleições, a gente tenha, no caso do Ceará e do Brasil, de modo geral, mais mulheres na política. Isso é um tema interessante, a gente sempre discute que quando uma mulher está na política, tem sempre essa ideia de que é possível para as demais chegar a esse espaço, e a gente tem tido alguns processos meio compraditórios, diríamos. A gente teve, desde 2014, um processo de ampliação da presença das mulheres nos parlamentos, então cresceu na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, no Senado Federal, mas nos espaços de executivo, prefeitas, governadoras, presidenta, a gente teve uma queda dessas, ou um não crescimento, digamos assim, expressivo, né, do número. Então, é também uma dinâmica disso. Então, as mulheres estão ampliando a sua presença na política, especialmente nos parlamentos, e a gente precisa, inclusive, desse debate dentro dos partidos, que é para que elas também possam avançar nesses postos do executivo, que são muito importantes, não é porque é os que efetivamente decidem também políticas públicas para a alteração da vida das mulheres e da sociedade como um todo. Nós vamos para o intervalo e voltamos com o quadro O Que Elas Fazem no Parlamento. O Que Elas Fazem no Parlamento Estamos de volta com o quadro O Que Elas Fazem no Parlamento A propósito de uma ocorrência de violência de gênero com a vereadora Magnolia Aragão, do município de Tianguá, a deputada Larissa Gaspar, presidente da Frente Parlamentar de Combate à Violência de Gênero, publicou nas redes sociais e neste programa o seguinte comunicado. A minha manifestação de solidariedade, a vereadora Magnolia Aragão, do município de Tianguá, que foi covardemente atacada pelo irmão do vereador Quinturismo, do seu município, o irmão desse vereador chegou a dizer que a vereadora era atrevida porque nunca levou os tabefes, que se tivesse levado o tabefes, ela não tinha atrevimento não, que esse negócio de mulher nas câmaras, isso não é para acontecer não, que as mulheres fazem besteiras. Eu quero dizer para esse sujeito que ele respeite as mulheres parlamentares aqui do nosso Estado, porque nós já levamos muitos anos para conquistar o direito de votar e de ser votadas. E se a gente chegou aqui com a legitimidade conferida pelo voto popular, a gente não vai aceitar esse tipo de ataque no exercício do nosso mandato parlamentar. A Frente Parlamentar de Combate à Violência Política dessa Casa, que é presidida por mim, está acompanhando o caso da vereadora Magnolia e a gente presta aqui a nossa solidariedade a essa companheira e repudia a fala desse sujeito que, desta forma, está menosprezando, está constrangendo a atuação da vereadora Magnolia, se configurando, portanto, muito possivelmente num crime de violência política de gênero que precisa ser investigado pelas nossas autoridades, pelo Ministério Público Eleitoral, pela Justiça Eleitoral. Porque nós, mulheres parlamentares, temos o direito de ter a tranquilidade, de exercer os nossos mandatos com segurança e livres de toda forma de violência. Basta de violência política contra nós, mulheres. O Brasil registra, a cada 30 dias, sete casos de violência política de gênero. E a gente não pode conviver num ambiente parlamentar ou num ambiente do Executivo, sendo alvo todo dia de ataques dessa natureza. Basta, presidente. A deputada Gabriela Aguiar, do PSD, se pronunciou na tribuna da Assembleia sobre o assunto e deu entrada em uma moção de apoio e solidariedade à vereadora Magnolia Aragão. A vereadora Magnolia Aragão, do PSD de Tianguá, mulher dedicada à causa pública e presidente da UVC Mulher, está sendo vítima de perseguição inaceitável na Câmara Municipal. A vereadora sempre destaca, em suas falas, a luta contra o preconceito de gênero e ela sente na pele, desde sempre, por ser uma mulher que desafia as supostas normas impostas. Essa violência de gênero se intensificou nos últimos dois meses, com ofensas, agressões e um profundo preconceito pelo simples fato de ela ser mulher e ter sido eleita democraticamente para exercer o mandato de vereadora na Câmara Municipal de Tianguá. Testemunhamos, com pesar, tentativas de caçar seu mandato à força, utilizando uma narrativa manipulada de quebra de decoro. No entanto, é imperativo reconhecer que este caso transcende a política comum e configura-se como uma violência política de gênero flagrante. A vereadora Magnolia tem sido alvo de uma perseguição política de gênero perpetrada por colegas vereadores que buscam, de maneira desonesta, minar o poder conquistado pelo atual grupo político do prefeito Luiz Menezes. Este não é apenas um ataque à sua trajetória política, mas uma afronta à representação feminina na esfera pública e política. Chegou-se ao ponto de Magnolia ter sido chamada de atrevida por nunca ter apanhado. É inacreditável e inaceitável que ainda tenhamos que ouvir e presenciar manifestação desse tipo elevadas de um profundo e flagrante desrespeito. Quero lembrar aqui que conquistamos nosso direito de votar em 1932. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 1, traz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Neste momento, convoco esta Assembleia a repudiar veemente tais práticas. É nosso dever zelar pela integridade da democracia e garantir que as mulheres, na política, sejam tratadas com respeito e justiça. Não podemos permitir que interesses políticos mesquinhos prevaleçam sobre os princípios que fundamentam nossa sociedade. Portanto, conclamo meus colegas deputados e deputadas a se unirem a mim neste pronunciamento em defesa da vereadora Magnolia. Que sua trajetória e dedicação não sejam manchadas por uma perseguição injusta e motivada por questões de gênero. É tempo de reafirmarmos nosso compromisso com a igualdade e a justiça, garantindo que a política seja um espaço onde todas as vozes, independente do gênero, sejam ouvidas e respeitadas. Agradeço a atenção de todos e conto com o apoio desta Assembleia para repelir qualquer forma de discriminação e violência contra as mulheres na política. Fiz um requerimento de moção de apoio e solidariedade à senhora Magnolia Aragão. Lugar de mulher é onde ela quiser. Conte conosco. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que visa instituir a Semana Estadual da Maternidade Atípica. Trata-se do PL 1017-2023, de autoria da segunda secretária da mesa, diretora, deputada Juliana Lucena. Tramita na Assembleia Legislativa o nosso projeto de lei que visa instituir a Semana Estadual da Maternidade Atípica. E trata-se do PL 1017-2023. E o nosso objetivo é reconhecer a importância dessas mães e promover o debate acerca de políticas públicas e iniciativas que possam ajudá-las. E com esse período, a ser lembrado anualmente na terceira semana de maio, espera-se contribuir para a conscientização da sociedade sobre as necessidades das mães atípicas e seus filhos, bem como para a criação de um ambiente mais inclusivo e acolhedor. A deputada Marta Gonçalves, do PL, protocolou na Assembleia Legislativa o projeto de indicação que autoriza a realização do mutirão denominado Cuidar de Quem Cuida, para prevenção do câncer de mama e outras doenças que acometem mães atípicas a ser realizado na última semana do mês de outubro de cada ano. O mutirão Cuidar de Quem Cuida, para prevenção do câncer de mama e outras doenças que acometem as mães atípicas, é o propósito do meu projeto que estou apresentando na Assembleia Legislativa. O objetivo é que esse mutirão aconteça na última semana do mês de outubro de cada ano. Nessa ação, poderão ser realizadas atividades e campanhas pelo poder público em cooperação com a sociedade civil organizada e entidades privadas para intensificar as medidas de informação da prevenção do câncer de mama e outras doenças. O Cuidar de Quem Cuida dará visibilidade para a situação dessas mães que frequentemente cuidam sozinhas de seus filhos numa rotina excessivamente exaustiva. O projeto promove o ativismo, o engajamento, a participação social e criação de políticas públicas por meio da constituição de uma rede de apoio. Vamos à luta! Chegamos ao final do programa Mulheres no Parlamento. Espero que tenham gostado dos temas aqui tratados. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. E Ele vai permitir. E não esqueça, como já falei, o nosso programa Mulheres no Parlamento vai ao ar toda quinta-feira, às 20h30min, com reprise no domingo, às 18h, pela TV Assembleia, canal 31.1 e também pela Rádio FM Assembleia, toda segunda-feira, às 22h. E, também, temos um novo programa, às 20h30min, com reprise no domingo, às 20h30min, com reprise no domingo, às 20h30min. E, enfim, vamos lá falar, vamos lá! E, enfim, vamos lá!